Já faz algum tempo Hoje só vivo em mesa de bar Me embriagando, Lana vai voltar Só nas madrugadas vou pra casa descansar Um dia eu cheguei com alguém, eu vi entrar Foi só uma visão, era Lana a me esperar Oi, 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 até que enfim voltou Não dava mais pra aguentar Lana, amor, sou um compositor Preciso tanto te amar Me inspirar em letras, melodias Foi só uma visão no ar Só nas madrugadas vou pra casa descansar Um dia eu cheguei com alguém, eu vi entrar Foi só uma visão, era Lana a me esperar Oi, 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 até que enfim voltou Não dava mais pra aguentar Lana, amor, sou um compositor Preciso tanto te amar Me inspirar em letras, melodias Foi só uma visão no ar Lana, meu amor, volte pra mim Oi, 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 até que enfim voltou Não dava mais pra aguentar Lana, amor, sou um compositor Preciso tanto te amar Me inspirar em letras, me inspirar Em letras, melodias Foi só uma visão no ar Lana, meu amor, volte pra mim Eu não consigo viver sem você Eu te amo, eu te amo demais